O que é que vão avançar? Essa redução no jardim de infância? E se estas obras, em que forma vão funcionar? Se há um desfazamento entre a creche e o jardim de infância? Se há timings diferentes para não prejudicar o funcionamento da própria escola? Ou se, eventualmente, até os alunos estarão deslocados e para onde e em condições? Se isto também, de certa forma, vai prejudicar também o funcionamento do ATL? O ATL funciona durante o mês de agosto e em condições é que isso se pode vir a desenvolver? E durante o próximo letivo, onde é que as aulas vão decorrer? Onde é que estarão os alunos do jardim de infância? E em que condições, principalmente? Em questão do jardim de infância, relopes, naturalmente as coisas estão a ser preparadas, trabalhadas, com quem tem que ser, e serão anunciadas no momento certo. E, em primeiro lugar, com quem tem que ser, que é precisamente com o agrupamento. Aí é diferente, porque as coisas já estão a ser trabalhadas há algum tempo, com a direção. Mas, nomeadamente, também com os pais, com os seus representantes. Aliás, há reunião marcada, penso que é já para a semana que vem. E, portanto, todas essas questões sobre o decurso das obras, em primeiro lugar, serão com os pais e com a escola. A única parte que responderei de forma mais taxativa é, realmente, a questão do número de turmas. Sim, desde o início, que está previsto que a nova escola tenha capacidade para 5, portanto, o novo jardim de infância, tenha capacidade para 5 turmas, ao que acresce depois também as vagas da futura creche, que serão, portanto, de 70 e alguns, cerca de 80 lugares de creche. Mas, no questão, portanto, das turmas, isso foi avaliado, foi conversado com o agrupamento, na verdade, com os dois agrupamentos, a redução de 5 turmas, no fundo, pretendendo tentar equilibrar também com o outro agrupamento, por um lado. Mas, desde logo, em primeiro lugar, porque não nos parece fazer sentido, nunca pareceu ter um jardim de infância com aquela dimensão. Portanto, ele já chegou, aliás, a ter 9 turmas, atualmente tem 7, e, portanto, o que está previsto é que as duas turmas que terminam, portanto, entenda-se, não há deslocação de alunos, há turmas que terminam e não terão novas matrículas, portanto, ali naquele jardim, o futuro são, de facto, as 5 turmas.